Salve galera do canal do Maranhão, vamos jogar mais um patch, o patch da vez é o Bombapet B-Y Vilimar Lá é o canal do Vilimar no Youtube, se inscreva lá, se inscreve aqui no nosso canal também Que é muito importante para não perder novas atualizações Muito simples aí, só deixar o like, ativar Bora lá, pera aí Tirar aqui a musiquinha, né Aqui por enquanto eu tô mexendo Ok, agora dá uma olhada aqui na edição do patch, como é que tá Deixa o likezão aí, inscrever não custa nada Vamos olhar aqui o patch I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me I just follow your trail and the love's in your mind and the love's in your head Let me escape from this, I'm in love cause I'm a prisoner I just want to look my way and never back to you Ooh, I'm not a barber Let me be myself I'm not a barber Let me be myself Let me be myself I'm not a barber Let me be myself I'm not a barber Let me be myself I'm not a barber I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me I just follow your trail and the love's in your mind and the love's in your head Let me escape from this, I'm in love cause I'm a prisoner I just want to look my way and never back to you Ooh, I'm not a barber Let me be myself I'm not a barber Let me be myself Let me be myself Let me be myself Let me be myself I'm not a barber Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí o torcedor está esperando, eu vou falar. Não! Não é assim! Segura a bola. A tentativa com ele vai rodando a bola. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Goal! Goal! O que quer o empate? É boa bola. Fazendo uma ótima partida. É boa bola. Sempre ele, sempre ele, sempre ele. Você está vendo de novo. O que quer o empate? Fazendo uma ótima partida Ele falou, calma, vamos tocar essa bola Vamos sair tocando Já vai subindo mais uma vez Coloca na frente, já bota a velocidade O raio, vai embora aos trancos e barrancos Cheio na recuperação Tenta chegar na linha de fundo, boa jogada Está bem para fazer o corte O lance era esse, mas não deu certo Bateu Olha, na boa, ele mandou no gol O goleiro fez defesa, tal Mas dessa distância, dava para ter feito muito melhor Para fazer a defesa Neymar Está livre Quem sabe agora, quem sabe agora Passamos de 31 minutos Vai rodando a bola Não bateu Atida para o gol Essa bola passou perto Esse aí não pode ter esse espaço não Luta por ela É guerreiro É isso mesmo que o time precisa fazer agora Abriu o jogo É bom ataque É isso mesmo que oено É que o jogo todo É isso mesmo que o jogo É isso mesmo que o jogo É isso mesmo que o jogo O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Vamos lá. 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 Vamos lá.